Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Oi fofoqueiros, é babado. E começou a expectativa da festa de 11 milhões. O Itlos já começou a convidar e escolheu o primeiro convidado pra festa, gente. Ele falou que foi um carregadinho que não saía da porta do prédio dele, gente. E que ele realmente demonstrou ser um carregadinho fiel. Também ele falou que sabe quem são os carregadinhos dele. E você que está assistindo o vídeo, é um carregadinho? E olha só a empolgação do Euro e do Andi. Essa festa vai ser babado. Tanto a festa de 11 milhões, quanto a da Camelinha, que está chegando, hein? E eles já chegaram em Cajazeiras pra montar a festa. Confira o vídeo e assiste até o final, hein? E estamos indo, minha gente, estamos indo. Sorriso, Renato. Não fala, tá com a chapa, não adianta. Sorriso, Renata. Fala aqui o pessoal, Renata. Oi, pessoal. Energia, filha. Vamo lá, tô com a energia, não falei o que nós falei agora, hein? Vixe, mas quer tirar essa chapa, enfim, nós para no posto e nós tira. Quero, não. Não, para daqui a pouco no posto pra tirar essa chapa, porque eu não vou ver ela desse jeito que eu me tô de não. Porque eu não tô obrigada aí com essa energia carregada em cima, não. Tá bom, minha linda? Aí quando a mamãe parar no posto, mãe, tira essa chapa e guarda, viu? Pode ser? Tá bom. Tenho que fazer, eu não vou com ela horas no carro desse jeito aqui, não. Tem fundamento. A festa de 11 milhões já tem data. É 11 iPhone, minha gente. 11 iPhone, 14 Pro Max. Com tudo pago pra quem for. Hospedagem, alimentação. Dessa vez vai mudar, não é, gente, uma pessoa, tá? Vai ser no meu país, Cajazeiras. Vai ser de um jeitinho mais nós mesmo. Vai ser na minha casa nova. É, os meus 11 carregadinhos vão conhecer a minha casa. Vão receber o iPhone lá. Eu vou ver o hotel pra vocês. Tudo bem direitinho, com tudo pago. E aí, eu não poderia sair de Fortaleza sem já escolher alguém de Fortaleza. E eu saí agora na porta, tem um carregadinho lá. Que toda vida que eu venho, ele tá lá. Sabe? O vídeo dele não foi o mais criativo. Mas ele é um dos mais insistentes, não. É, insistente também. Dos mais insistentes e persistentes que eu vi esses dias aqui em Fortaleza. Então, não tem como eu sair daqui sem escolher um vídeo. E como o vídeo não é só ele, a parceira dele também vem junto com ele. Eu só ia escolher os vídeos quando eu chegasse agora em Cajazeiras. Que eu tô indo pra lá, né? Eu não disse pra vocês que eu tava indo pra lá, não. Mas eu tô indo que eu tenho que resolver umas coisas. Deixar a casa em andamento. Organizar quem vai fazer uns ajustes que tá precisando fazer lá. Pra finalizar e a gente trocar de casa. Aí, depois disso, eu vou poupar de uma pessoa porque tem que organizar a festa de Camilinha. Eu só ia escolher alguns vídeos, porque não vai dar tempo de escolher todos os 11 lá em Cajazeiras. Os 11 não, porque agora o primeiro vídeo tem duas pessoas. Então, vai ficar mais 9 iPhone. Eu ia escolher só quando eu chegasse em Cajazeiras. Mas aí, ele me ganhou. Ele é carregadinho mesmo. O perfil do menino é só da gente. Só fala da gente. Ele fez pra festa de 10 milhão. Fez agora pra festa de 11 milhão. Toda vez que eu chego em Fortaleza, ele tá lá pra me receber. Tá lá pra tirar foto comigo. Tirou foto ontem. Ficou ontem. Foi antes de ontem. E desde quando eu cheguei, ele tá lá. Acorda, vai pra lá. Acorda, vai pra lá. Aí, eu saí agora. Só tinha ele lá fora. Não é que o pessoal sabia que eu ia viajar. Quando todo mundo sabe onde é que eu vou, onde é que eu tô saindo. Pô, vai. E tumultua. Nem eu sabia a hora que eu ia viajar. Mas aí... Aí, eu saí agora. Ele tava lá de frente. Tirou mais uma foto comigo. Colecionando foto. É porque gosta mesmo. Porque se fosse aquela... Eu conheço quem é carregadinho. Não adianta me pedir em nenhum lugar. iPhone, ouvir, passar na frente dos outros que não passa. Eu sinto o meu cheiro do mesmo carregadinho de longe. Eu sei quem é meu carregadinho de longe. Então, não adianta querer me mostrar vídeo em nenhum lugar. Faz o vídeo chegar até mim. O dele já chegou em algum momento. Mas o vídeo não é tão bom. Mas aí, pelo amor, pelo carinho e pelo vídeo misturado, fez um conjunto bacana. Só que tem gente que vocês sabem. Só chega pra pedir. Tem gente que do nada nem me conhece. Tem gente que chega... Eu juro a vocês. Tem gente que chega assim, ó. Eita, menina. Sou tua fã. Assisto tudo. Essa daqui é a Camila, né? Apontando pra Renata. Tem condição? Assiste quem? Eu? Aí, eu... Ah, me diria a foto que eu sou educada. Eu sou maravilhosa com quem gosta de mim. Com quem finge que gosta. E com quem gosta, eu sou mais ainda. Com quem não gosta, eu também sou. Com quem finge que gosta, eu também sou. Mas com quem gosta, eu sou mais. Eu sou com todo mundo maravilhosa. Aí, tem uns que vêm fingindo que me amam. Que gostam de mim. E eu também vou fingindo que tô recebendo aquele amor. Eu sou dessas. Na mesma proporção que vem pra mim, eu vou na mesma proporção. Quem é meu carregadinho? Que eu sinto, gente. Eu paro um, dois, três, quatro, cinco minutos. Não tem negócio. Onde eu tiver, que eu tiver com o carro, eu desço, eu paro. Mas eu também conheço quem finge. Quem tá com maldade. Teve um dia desse que o rapaz que ele roubar era meu cordão. E eu já sabia da malícia. Mesmo assim, desse impacto, ele deu o resto do povo. Mas deu errado pro rapaz. Ia ser. Ia ser porque ele mexeu com a pessoa que não... Eu não sou indefesa. Né? Não sou. Então, se mexe... É babado. É babadinho. Aí é. O abençoado ganhou. E pela persistência dele e insistência dele... A menina também tava aqui ontem. Só que ela não veio hoje. Mas pela persistência dele, por eu ter que escolher o vídeo... O vídeo tem duas pessoas. Então, eu tenho que dar o iPhone às duas pessoas. Tá? Então, o primeiro escolhido... O vídeo não é o mais criativo. Mas é um conjunto... É... Esses dois abençoados aqui. Minha gente, esses dois iPhone... Não tem nada a ver com os três iPhone... Que eu vou fazer pros meus carregadinhos não, viu? Que onde eu tiver, vocês vão buscar. Esses onze iPhone que eu tô falando... É de quem tá fazendo os vídeos pra vir pra festa de onze milhão. Então, tem onze iPhone que é pra uma festa. E tem três iPhone que eu... Assim que chegar em Cajazeira, já vou escolher o primeiro. E depois o segundo. E depois o terceiro. E já era. Tá? Não mistura não. Que os três iPhone não vai a parte dos onze não. Tem três mais onze. Porque a gente trabalha com fartura. É desse jeito. Então, tem três. Pra quem foi lá no perfil do babado. Do rapaz. Que mandou o print pra mim. Que eu tô escolhendo aqui ainda. Faltam dois mimos também. E esses onze iPhone... Todo mundo que tá aqui comigo já sabe o que é mimo. Pra quem tá chegando agora, mimo é o babado. Sabe? Porque aqui não estamos babados pra dizer as coisas. E... Os onze iPhone é da festa. E os três iPhone eu vou fazer de hoje pra amanhã. Aí eu vou saber quem são os dois carregadinhos. Vem aonde eu tiver. Eu pago a passagem. Pego o iPhone. E foi lindo. Foi maravilhoso. E os onze iPhone dos sons carregadinhos é pra ir pra festa. Quem tá fazendo o vídeo. Tá? Minha gente, nem andamos muito. Nem fiz rolação. Porque não tá dando com esse clima. Eu vou tirar a chapa dessa menina. Vamos parar aqui pra comer. Porque a gente comeu nada. De lá até que ela não abriu. Não, não fala. Ela não quer falar com ninguém. Chega, minha filha. Chega cá. Chega. Abre aí, Euro. Abre aí, Euro. Tá saindo não. Abre, Renata. Ai, como é folgada. Ela travou. É, ela trava. Vamos tirar essa chapa? Boa. Pegar a bolsinha da chapa, vai. Vocês vão ver o outro ser humano que é. Sem essa chapa. Ok. Esco, deixa tu tá brincando, Euro. É, eu sou... Eu me garanto no cavalo agora. Tá aqui, é? Nesse carro? Cadê? Gosta de um cavalo. Abre aqui pra nós pegar um. O Brama, as coisas, a chapa, o que ela tá fazendo? Elas transformam. Todo mundo precisa ensar a cola aqui, ó. Tá realizada assim a chapa, né? Tá aqui, é, mamãe. Não gosta da chapa, não, filha? Mamãe, tá no carro do mundo. Meu Deus. Meu Deus. Vem, Telo, vai, vai. Meu Deus. Vem, vem. Vou. Meu Deus do céu. Não, mano. Esse bicho cai com nós, né, gente? Não, ele tá se alimentando. Vem, Telo. Sem ronçar aí, viu? Chegamos, meu país. Eu cheguei. Chegamos, gente. Horas de viagem, um sufoco da molesta. Mas estamos chegando. Uma buraqueira, viu? Na estrada do Ceará pra cá. Uma buraqueira. Responsável dessa estrada do Ceará. Com certo, viu? Que a estrada fica boa quando chega na Paraíba. Puta que pariu, menina. Um ribulice da molesta. Um ribulice da molesta. Mas chegamos. Chegamos, chegamos. Umas coisas pra resolver hoje. Um povo pra ver hoje. Um povo pra ver amanhã. Era pra eu ter chegado mais cedo. Era pra eu estar já viajando. Mas tá tudo assim, ó. Minha vida. E o aniversário de Camila chegando. E as coisas. E convidados chegando. E a atração. E não sei o quê. E o babado todo. Uma loucura. Mas bora. Chegamos. É o que eu já sei, né? Tá molesta, meu irmão. Tá naquela porra lá. Com as buraqueiras do caralho. Olha o nome, mulher. Mulher o quê, hein? É desbocada. Esse bicho aí me paga. O que foi que ele fez? O caminhão ia matando nós duas. Que hora foi isso? Eu não tinha. Quando o carro vinha, o caminhão ia por cima. A gente ficou nervosa. Fiquei nervosa. Não é caro, né? Ela gritou. É nada. É porque os buracos que estavam aqui na pista. Eu jogo pra cá. E pra cá não tinha caminhão nenhum, não. Ela gritou. Eu sou mais idiota, meu irmão. A segurança é o teu pai, Renata. Meu amor, ande direitinho. Se não, eu pego esse carro e tomo de você, viu? Entrega ela. Eu não sei dirigir, não, filha. Contato, segurança, não é pra dirigir esse carro, né? Responsável, eu dirijo em nada. Não é medo. Mas você não chegou bem aqui? Bem aqui, bem aqui. A primeira vez é assim. Bota num buraco, bota no outro. Estamos em Cajazeira, né, pessoal? Queremos comer, encher o bucho. Estamos com fome. Comemos só umas besteirinhas, né? Comemos só merda no caminho. Ó, e reclamando, né? Não, não, não. Comemos só besteira. Estamos com fome, né? Aquele macarrão com queijo em cima. Tô igual ela, eu e tu lá. Ó, ela fez um purêzinho. Macarrão, galinha guisada. Olha, a Charlota preparou uma comida pra nós que você não tem noção. Tô com água na boca quando eu vi. Vou mostrar o vídeo aqui que ela me mandou. Quer cachaça? Bora render de hoje. Porque nós vamos render de hoje pra amanhã. Não vou dizer nada, só segura. Não vou dizer nada, só segura.